Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço a beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a dor do mar Você tem de ir embora, a tarde cai Em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu Você é e eu O mundo é o amor Eu, você, nós dois, sozinhos nesse bar A meia-luz em uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo